Vamos dar uma olhada aqui hoje, pessoal, no filho do Ronaldinho jogando bola aqui O moleque participou de um jogo beneficente, né, aqui junto com o Ronaldinho Vamos ver se esse moleque aí é craque mesmo Ele é idêntico, né, é uma xerox aqui do Ronaldinho, esse cara Não sei se ele é craque mesmo, ele foi contratado pelo Barcelona, né, pra jogar na base lá do Barça Começando aqui pelo meio campo Deixando ali na esquerda, né, não tem agora nada de mais Bom, o cara é filho do Ronaldinho, então menos do que um balão, um elástico e tal A gente acha que é uma bosta, né, ou eu tô exagerando Pô, a régua do cara tá muito lá em cima, né Então eu tô esperando ver um balão aqui, uma caneta, pelo menos, mano Um tapa sem olhar, alguma coisa do tipo, né Tem que ser, mano Senão vai ser... Senão vai ser... Muito... Muito triste, né Mas ele é idêntico, né, maluco Isso aí não tem como negar, cara Pelo amor de Deus O Ronaldinho aqui com aquele olhar já maltratado pela cachaça Conversando ali com o filho dele Com um brinquinho também, né, igual o Ronaldinho, mano Muito parecido, né Agora, o vídeo tem três minutos Um minuto e cinco foram os dois se olhando, cara Isso é preocupante, rapaziada Isso é preocupante, cara Porque se tivesse conteúdo mesmo Se tivesse caneta, se tivesse balão Aí já não estaria vendo a cara dos dois até agora, né Vamos lá Eu tenho fé, cara Eu tenho fé que vai acontecer alguma coisa aqui de grande Uma coisa grandiosa nesse vídeo aqui hoje, ó Putz, esse grilo começou recuando, mano Aí é tenso, cara Putz Aí tinha Dante no mesmo time com o cara Aí o cara não vai pra frente mesmo, né Ó Um belo drible ali no maluco Ó o Khabib, né O cara do Instagram, mano Pelo jeito de dominar Pelo jeito de andar desse cara Dá pra ver a qualidade, né, mano Dá pra ver o tapa, né, mano Ó Pela falta de noção, né Cara, isso aqui Desculpa Eu sei que o vídeo é do filho do Ronaldinho Mas só por esse lance aqui Dá pra ver que o Khabib, esse Instagram Do Instagram aqui, né Ele não tem a mínima noção de futebol, cara Porque ele achou que Ele, na cabeça dele Achou que teria alguma possibilidade Do passe do Ronaldinho ter sido pra ele Então ele parou na jogada Pra olhar pra trás Pra ver se tinha alguém atrás dele Mano, uma pessoa que joga futebol Rápida Mano, pega qualquer moleque aqui do Brasil 13 anos Bota esse moleque pra fazer essa mesma jogada O moleque na hora vai saber que tem alguém atrás dele Não precisa nem olhar Ainda mais é o Ronaldinho tocando a bola, cara Entendeu? Então, enfim Tem esses detalhes que dá pra perceber, né E aí o O João Mendes deixou ali pela esquerda Ninguém tava com muita disposição, né Mais engraçado é o Fred Desimpedido jogando lá com Com o Vinícius Júnior E o filho do Ronaldinho Começou ali o jogo Tocando no Khabib O Khabib devolveu a bola bem, né Mandou bem Esperou passar de novo aqui Ninguém aguenta correr, né, cara Pô, podia ter devolvido ali no João Mendes Tava sozinho Ó, ajudou na marcação ali Recuperou a bola Vai tocar aqui na esquerda de novo, né Puta esgrila, né Aí ficou tenso, hein Aí ficou feio, maluco Puta esgrila Esse passe aqui, mano Peraí, peraí Não foi esse aqui, né 40 minutos pra pensar O que ele ia fazer, mano Olha o que o moleque fez, cara Caraca, maluco É assim Aí a expectativa vai lá embaixo, né, rapaziada Aí desapontou todo mundo, né, cara Aí, cara Pô, o que eu tava esperando aí Que o moleque botar velocidade aqui, né Já driblar o militão aqui Meteu um gol de cobertura Sem olhar Dar um tapa sem olhar assim Beleza, cara Tá cansado já, né, mano Ó o Ronaldinho É, acabou o vídeo, mano Meu pai amado, cara Meu pai amado O nome do vídeo aqui é João Mendes Mostra suas habilidades Contra a equipe de Roberto Carlos Eu fui enganado, rapaziada Eu fui enganado, cara Eu fui enganado, mano Na moral Mas beleza Pelo menos a gente deu uma olhada aqui Pra saber o que esperar, né Do João Mendes, cara Porque daqui a pouco Vai que ele aparece Algum time aí jogando Aí a gente vai ficar na dúvida Pô, será que o filho do Ronaldinho É habilidoso que nem ele e tal Me parece que não Tá Não tenho certeza Mas vendo esse Vendo esse Esse vídeo aqui Eu acho que não Mano Uma coisa que eu achei muito engraçada Nesse Nesse jogo Foi esse lance aqui, ó Olha a dominada do Khabib, meu irmão Caraca, cara O cara tomou uma tijolada na cabeça Caraca, muito engraçado, né, cara Caraca Mano do céu Enfim, pessoal É isso aqui o vídeo, cara Eu espero que vocês tenham curtido Comenta aqui embaixo o que você achou Aí você tem as expectativas lá no alto Pro filho do Ronaldinho Se você quiser, cara Eu vou deixar o link aqui, ó Pro meu novo canal aí Que eu falo mais sobre negócios digitais Eu fiz uma aula explicando Como eu criaria um canal do zero Sem ter que aparecer, beleza? Então clica aqui pra você conhecer Esse meu projeto novo Se você quiser também aí Conhecer mais sobre o YouTube Se inscreve lá no meu canal E é nóis, pessoal Tamo junto Um forte abraço Valeu E até o próximo